Salve, mitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, e eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Eu amo jogos indie. Bom, é de um canal que eu não conheço, isso daqui foi até bem sugerido na live que eu faço na Twitch, o link tá aqui na descrição. O nome do canal é Rafinha Host, eu acho que é isso. E bom, ele já tava falando dos estilos de jogos indies, então bora ver aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações e sobre qual jogo ele estará mostrando aqui. Beleza, com certeza. Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Reiters, a poderosa Black Shark está aqui, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Oi Rafinha Host, por que você tá usando o gorro do Papai Noel broxado? É porque vocês estavam me chamando de vilão de Toy Story 1, seus arrombados. Hoje eu tô afim de falar de jogo indie, afinal esse é o tema do vídeo, né? Se você não tá ligado sobre o que é um game indie, relaxa que eu vou tentar te explicar. São basicamente jogos independentes, que significa que eles são criados por grupos pequenos, do tamanho do seu peru. Ou, em certos casos, até por uma pessoa sem nenhum apoio financeiro de fora. Bufunfa, bufunfa, beleza? E eu acho meio bizarro um rolê que acaba acontecendo com isso. Meio que uma galera meio leiga vêem esses jogos que não são feitos por empresas multimilionárias, com uma equipe de mil pessoas e que não tem um financiamento de trilhões de dólares. E ficam meio tipo assim... Indie? Que nojo! E meio que descartam os queridíssimos joguinhos independentes. Olha só, eu vou ter que tirar esse aqui porque tá calor pra caralho e não vai dar pra gravar com isso. É sério, são meia noite e 34 e tá muito quente. Enfim, os WANN é basicamente assim. Não, não, não. Eu não vou comprar esse jogo que provavelmente pode ser a melhor experiência de Metroidvania que eu posso ter na minha vida. Porque ele é feito por quatro pessoas. Para de ser burro, bicho. Para. Boa parte dos indies, por não serem apoiados por órgãos maiores, né, apoiados entre aspas, são feitos no seu próprio tempo. Tendo muitas, às vezes, ideias inovadoras comparadas com o que a gente tá acostumado no mercado atual. Um jogo onde você pula, atira e mata seu inimigo. Ah, outro jogo que você pula, atira e mata seu inimigo. Inovador, hein? Dificilmente você vê algo disso por aqui nos indies. Porque convenhamos, né, um COD indie não ia dar muito certo, não. E como eu tinha falado que eles têm o seu próprio tempo pra serem feitos, eles são meio que polidos ao extremo. Na maioria dos casos, né. E entregue a nós, os sedentos, de forma pica. De forma completa, prontinha pra consumo. O que, por sinal, é muito engraçado de se pensar. Afinal de contas, quem deveria estar entregando um projeto completo pra gente são os gigantes que estão por aí. Inclusive, um indie bem diferenciado que eu comecei a jogar recentemente é o Pizza Tower. Já serve de recomendação pra vocês, hein, se liga. Esse jogo tem um estilo completamente, sei lá, cara, vamos dizer exótico. É diferente, é bem diferente. E eu peguei o game como quem não quer nada, só pra passar uma tarde divertida. Afinal, tava 30 reais, queria pegar assim e papapá e jogar o game. Tá mais caro que Cuphead. Bom, não sei se tá agora menos de 30, mas quando eu vi tava menos de 30. Não sei agora. No falamento, tá todo mundo querendo que eu jogue só pra xingar. Brincadeira, né, vocês não prestam. Isso aí. Diversãozinha de fim de semana, tá ligado? Só que eu acabei me deparando com um dos gameplays mais satisfatórios que eu já tive a experiência de experienciar. Tá certo? E com uma das movimentações mais divertidas. Irmão, esse jogo é muito gostoso. Agora você me diz, alguma empresa gigante como a EA Foda-se ou a Obfazes ia arriscar fazer um Pizza Tower? Se você disse sim, você é imbecil. Porque é claro que não. Pra eles é muito mais seguro continuar um que todo mundo gosta. Continuar no fácil. Afinal, já dá certo. Se já deu certo antes, por que não fazer mais 5 jogos iguais? Por que não? Eu não tô aqui pra jogar ninguém, tá ligado? É a forma que os caras trabalham. Então, tipo, foda-se. Só significa que eu não vou jogar. Só que esse fato é a prova de que a gente precisa respeitar muito esses projetos independentes. Porque boa parte das inovações de gameplay vem daqui. Com tentativa e erro, até vi um acerto. E quando esse acerto vem, irmão, é Masterpiece. Você simplesmente recebe uma das melhores experiências virtuais que você pode ter. Como por exemplo, Dead Cells e Cuphead. Mais recomendações. Que são duas obras de arte que desbancam qualquer FIFA ou Assassin's Creed. E como eu comentei de Dead Cells, eu acho que é a hora certa para dizer o quanto esse grupo de criadores são unidos. Criadores indis. No próprio Dead Cells tem uma sequência de atualizações de crossovers. Que é basicamente a união de dois ou mais personagens em um mundo só. É basicamente isso. Que adiciona um emaranhado de jogos independentes no próprio Dead Cells. Em forma de skins. Ou até de armas com as mecânicas dos jogos que estão sendo adicionados. Ou seja, se no Dead Cells você pegar uma arma de Shovel Knight. Outro jogo indie muito bom. Ela vai servir como uma pá. Que é a arma do jogo. Você pode escavar a cabeça dos bonecos. Não é uma arma base do Dead Cells com uma skin diferente, sacou? Eu preciso explicar por que disso ser do caralho? Acho que não, né? Sem meme, o único crossover que eu devo ter visto em um AAA é no Monster Hunter World. Eu tô falando de crossover bem feito, tá? Não vem com porcaria não. Vale ressaltar, enquanto eu tô gravando esse vídeo, Dead Cells e Terraria fecharam uma parceria. Inclusive, Terraria é o indie definitivo. Mais uma recomendação pra você. Você provavelmente já conhece. Você precisa jogar. É muito melhor do que... Não, eu esqueci o nome do cara que fez um vídeo sobre Terraria. Tá legal? Mas o cara falou com tanto entusiasmo que na época eu fiquei com vontade de jogar. Mas até agora eu não peguei pra jogar, então desculpa. Você precisa jogar. É muito melhor do que Minecraft. Onde eles vão unir os dois universos. Vão colocar altos itens no Terraria. Você vai poder usar as armas de Dead Cells. E Terraria também já tá no Dead Cells. Então é uma trocação maneira. É basicamente um sexo sem compromisso. No caso, com compromisso, né? Porque no final das contas vai dar dinheiro pros caras. Mas tem que dar dinheiro pros caras mesmo. Porque eles merecem. Puxa, rapaz, eu quase me esqueci. Ano passado o Terraria fechou uma parceria com o Don't Starve. Que é outro indie muito pica de sobrevivência. E não colocaram somente itens. Colocaram um fodendo chefe de Don't Starve no Terraria. Muito foda mesmo, cara. Meu Deus. Nesse mercado aqui você não vê esse bagulho de concorrência. Porque esses mano estão aqui por si mesmo. Os devs de Undertale não precisam ver os devs de Hades como inimigo, tá ligado? Muito pelo contrário. Eles são aliados pra cacete, mano. Aqui é... Tá ligado? É eu e tu, você e eu. Os gamezinhos independentes vivem se ajudando. Com mensagens subliminares, easter eggs. E com tudo isso, eles acabam criando uma comunidade sinistra. Um grupo de pessoas que amam esses jogos e tão junto com eles, mano. E que inclusive, por gostarem do jogo, vão fazer modificações. E os devs indies apoiam. Porque aumenta a vida útil do jogo deles. E como eu já disse aqui, vida útil é uma coisa muito importante pra qualquer jogo. Agora vai lá tentar modificar o Zeldinho, mano. Vai lá pra tu ver o que acontece. Pra ver se não chega um processão na sua casa. Vou te contar como é que vai ser a história. Vai ser basicamente isso aqui. Esse aqui é Emanuel. Um garoto feliz. E que trabalha com um projeto secundário. Onde seu único objetivo é transformar o Link no Sheldon. De The Big Bang Theory. E graças a isso, ele conseguiu sozinho chamar a atenção da Nintendo. Que se animou e resolveu ir até o Ceará na casa dele. Com uma equipe de advogados para processá-lo em 500 mil reais. Mano... E meio que vai morrer miserável. Porque é impossível esse filho da puta serrarense pagar essa dívida. Porque é muito dinheiro. E eu não roubei essa piada de algum lugar da internet, tá? Não roubei. Olha só. Continua de olho, tá? Porque eu vou te recomendar o tuzinho de spica. Vou jogar tudo na tua cara. Só em de bom. E aí vamos começar com um peixe grande, tá? O que você precisa jogar. Tu é obrigado a jogar esses jogos que eu vou citar. Terraria, Hollow Knight, Dead Cells e Enter the Gungeon. Citaria mais se eu pudesse, mas não quero. Tu é obrigado a jogar se tu viu esse vídeo. Entendeu? Agora se liga nesses outros aqui que também são muito picas. Undertale, The Last Fate, Tev, Plasmos 2. Eu tô citando só o 2 porque o 1 é meio... É meio merda, tá ligado? Project Zomboid, Celeste, Don't Starve. E meu Deus, se eu continuar listando todos os indies que você precisa jogar, esse vídeo pode bater 40 minutos fácil, fácil. Então vamos parar por aqui. Se você quiser mais recomendação de indies, quem sabe eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo só recomendando o jogo bom. Porque eu já joguei muito jogo indie na minha vida. Desde os bons até os podres. Porque sim, também existe jogo indie podre. E olha só, com esse vídeo eu não quero destruir nenhuma sede dos AAA. Com bombas de nitrogênio líquido. Nada disso, tá? Nem muito menos levar eles à falência com um vídeo pro YouTube. Não quero, não quero. Não quero desbancar o cara falando pra vocês comprarem só indies. Não, compre os seus AAA, mano. Você joga o que você quiser. Eu também jogo muito AAA. Meu jogo favorito é Dark Souls 3. Que é um AAA. Tem que colocar um contador de AAA nesse vídeo. Já falei muitas vezes essa palavra. Mas com essa falação eu queria fazer com que vocês aumentassem o seu olhômetro, tá ligado? O seu olhômetro de qualidade. Porque eu infelizmente vejo muita gente aceitando a mediocridade de vários jogos gigantes. Como se fosse algo normal. E tudo isso só porque sim. Em um ponto onde o básico, como um bom level design ou um gameplay interessante, se tornou algo a ser aplaudível. Rapaziada, isso não é pra ser aplaudível, isso é o mínimo. Mas se tornou algo surpreendente por causa que as empresas não entregam mais o mínimo. E tudo isso quando se vende um projeto gigante, que é mais bizarro ainda. Enquanto no cenário indie é bem diferente. Sendo que o normal seria ser o contrário. Afinal, as grandes empresas têm recursos, têm a grande, têm equipes gigantes. Também têm tempo, mas não sei por que eles gostam de lançar os jogos inacabados. Deve ser algum fetiche esquisito. Se você é o cara que tem aquele preconceito por achar que os devs independentes não vão atingir a sua metagamer, vai tomar no seu... Mentira, só tira isso da sua cabeça, tá? Papo reto, mano. Papo reto, papo de visão. Em cima de nós, só a roda da bike, Deus. Hollow Knight me prendeu durante 130 horas os meus 100%. Isso são horas pra cacete, tá? São cinco dias. Cinco dias e meio. São muitos dias. Eu tenho mais de 500 horas em Terraria e tô correndo pra criar meu próximo boneco logo mais. O mercado indie é mágico. Tem de tudo, principalmente inovação. O tanto de gênero e subgênero que sai daqui é brincadeira, tá? Só que é aquilo, né, rapaziada? Os meus vídeos são que nem sexo. São muito bons, mas duram pouco. Afinal, eu tenho ejaculação precoce. Então se liga. Fica de olho no mercado indie, porque os caras são bons. Os caras são fodas. E se você assiste esse canal aqui, mano, dá uma chance. Vai por mim, porque vai sair muito vídeo de jogo indie enquanto eu existir. Se ligaram? E se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. E se você gostou muito, vira membro. Por que não? Eu quero o seu dinheiro. O seu dinheiro. São só dois reais. E também cola no Discord do canal, porque eu sempre tô colando em cal. Se você quiser conversar comigo, lá vai ser o jeito mais fácil. Porque eu provavelmente não vou responder o Instagram, que tá aí na descrição também. Junto com o Instagram do João, que fez a thumb desse vídeo. Vou lá, vai ser bem mais difícil eu responder. Só no Discord mesmo. Então, chega lá pra gente trocar uma ideia, fechou? E por... Bom, gente, tá aí. Esse daí foi o canal aí do Rafaim Host, né? Então, mano, basicamente, ele falou muitos jogos aqui que eu não joguei. O único que eu ouvi ele falando aqui que eu joguei foi o Undertale, mas eu não cheguei até o final. É um bom jogo. Apesar de eu não curtir muito ficar vendo legenda pra caramba, e é uma coisa que muito tinha nesse jogo. Meio que mesclava você mexer no boneco, ação, com você ficar lendo para um caramba. Mas é um dos jogos que eu joguei e achei interessante. Não cheguei até o final, como falei, mas achei legal. Entre outros jogos aí que eu acho muito da hora, cara. Então, sei lá, ele me deixou realmente com vontade de um novo jogar todos esses que ele citou, mas quem sabe? Vai que... E quando que vai acontecer? Não saber. Mesmo assim, eu vou deixar aqui o meu like pro camarada e se inscrever no canal dele. Espero que ele tenha sucesso e tamo junto aí, cara. Até bom, hein? Até o brabo, hein? Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o meu reaction. Eu vou deixar o link desse vídeo dele na descrição do vídeo. Se tiver mais algum que vocês curtam e queiram que eu assista, deixe nos comentários pra vermos juntos. É isso. Eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu, guarda. Que adora engolir os haters de críticos Sem dó nem piedade O tubarão do ódio não vai me parar Eu vou nadar contra a maré até chegar lá As palavras ruins se eu for ignorar Pois o tubarão do ódio não vai me derrubar